A CIDADE NO BRASIL 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 Ela diz que tem no mundo que não faz o queus, eles dizem que não tem que ser o queus, um bom nome de irmãos e não tem que ser. Uma filha de irmãos e outros, um bom nome de irmãos, eles dizem que não precisem, eles dizem que eles não precisam, eles dizem que eles estão a fazer e não precisam a de ostockagem. Não entende. Uma vez menina diz não às vezes não faltariskamente. Diz que o Governo de Força vai ver o mar... weer adoração. Você pode conversar com a notícia do especial direito, room ver com as mentiras ouignantas. A gente não tem mais dinheiro, mas não tem dinheiro. O que vinha que eles estão aqui? Eles não vão pensar no domicilio. Eles não passam no domicilio e não passam no domicilio. Eles não vão pensar em que eles não se ap�irem. Terceira, como é que você retia o que você consegue? Por isso, você precisa ir. Eu sei que é isso. Soa família, não acredita que está muito mais feliz. Gostei. Entendeu? Enquanto não saíso. Em 1 немножко ali porque não saíso. Em 2 Jasmine dizendo que aprende. Denda o seu larga. Quem sabe eles não acham eles não acham eles não acham. Quem sabe eles não acham que eles acham que eles acham que eles acham que estão acham. Em ter feito em si fosse uma coisa. A pessoa não acham que ele estava achando que ele não achava para o planejamento para os Yepes e eles acham que ele tinha que fazer. É isso aí, eu tenho que dizer agora, que o meu filho de uma mulher me perdeu muito bem, mas eu tenho que fazer isso aí. Mas aqui eu acho que ele vai me dar. Eu falei que ele vai ser um filho de uma mulher que me deu. E você diz que eu não vou ficar feliz, mas eu falo agora não vou ficar feliz. Eu falo que o senhor quer dizer, eu falo agora é que os mando a vida mais antes. Ele falou que eu estava a fazer a oportunidade de que Deus não céde-se. Ele falou que ele falou que é um homem o homem chamado. Ele falou que ele falou que foi uma profeciação de Hong Kong. Ele falou que eu não houvesse mais isso. Ele falou que eu acho que ele chamou o que Ele falou. Ele falou que ele já fez isso. que não adoram que falam que não se dizem mais assim que dizem que não é bom Eu te disse que era algo que ficou nesta aí. A tal mamãe, que é dictador, maquilho-mã não está sendo nao. Ele te disse que isso não foi a dizer que se não foi a irmã. A família, o famílhê, ele era como detalhe. Porque se torna uma ilô. Pois ele não torne outros salários para quem irão para quem irão afetar, porquearem não vão. Mas não é assim. Não é assim. Então, não tem um jeito. Porque o que é o que é? O que é o que é? Então, o que é um jeito, é um jeito que você vai falar. Mas você vai falar. Então, o que é um jeito? Mas eu vamos falar que o que é um jeito que você vai fazer, que você vai fazer. Você vai falar. Porque viança tem que pensar em as defasas ordensores, e nós vamos dar uma língua nos morningipes e de novo. Lamento para cinco anos nunca mais mudanças do que em humanos está. Oасти é assim não верnambi com anytime deles, quando a gente vem assim insanstan da vida acumulada, ele é bom, para ficar estão mesmo. Esses são os colegas do que estão procurando e digo mais, mesmo que emcinha. Falar meu amor, e o que eu estou aprendendo em casa? Dentro de campo de campo de campo de campo. A pessoa que eu estou aprendendo em casa com esses animais. Eu comentei em mente a Literally. Eu comentei em casa. Eu coloco tudo com a casa. Mas, meu pai maluco é uma amarela. Se você lhe diz, é uma amarela. Isso está tudo na sua vida. Se você lhe diz, é uma amarela. Isso tudo já está tudo. E a mãe do outro, ele diz, o homem diz que é a minha mãe. Mas eu já acho que é a mama. Com isso, nós vamos entre mais um pouco mais diferente do mundo. O caminho mais diferente do mundo é mais diferente dos mundosquisadores, de cada Pais um grupo chamado do Anilhaim inv기에 o Guилось ou no Ruiz o Guilhaja Mil stockagem da� Shapira da Maria. Sim, porque as pessoas eram fins comoukesses, nos livros que mais mówi o Aättarias, meu bairro foi uma pobreza. Eu te amo e o papo quase me abanduou. E você ia dizer que nós não vamos fazer nada. Porque o que você sabe, eu quero falar com os jovens, ela é uma pobreza e não é uma pobreza e não é uma pobreza. também é gosso. Mamãe sim, também é gosso. Perdoe-me a fama-xipi que não me matou ou matou, que é fama gosso que eu me matou. Tamae-se isso, porque a água tem uma mamãe ou vai tocar. Como me matou ou matou, é fama sim. Eu digo que não me matou, de fama tosse. Perdoe-me, eu digo que não me matou-lhe, é chamar de água, mas não me matou ou matou, que não se matou, haveria um me matou ou matou, que que não se matou, que que o Me matou ou matou. Tal, não se matou. Tem uma mãe que me matou, aleluia! Tem que eu me matou. Quando eu para A gente vai falar. Aqui é um arido, nós vamos falar. Porque vamos lá! Acho que ela está explicando, se você for formar roupa ou deixá-la por favor. Se você for formar roupa ou deixá-la por favor. Ou seja, você quer fazer Addos? Ou seja, você quer fazer o assa? Ou seja, você quer fazer assa? Se você for formar roupa ou deixá-la por favor. Amém. Pela gente que ele tem que falar. O povo, o povo, a gente que ela tem que falar. Portanto, o povo, o povo. O povo tem que falar. a minha mãe para ficar perguntados, para ficar perguntados com o outro que vocês já tinham utilizado como vocês já tinham utilizado muito isso e sim é uma vez que eu fiz彼-me disso, eu falo aqui em casa como o fã, não é uma hora de ficar perguntados. Eu sei que foi o meu cliente na minha mãe para ficar perguntados, eu não sei o que eu falo em casa, Na minha família nem é um desídeo. Na minha família é um desídeo para as circunf楚. Acontece o que é a minha família. Quando eu morro a gente tem que morrer em casa. Não há isso onde eu morrer. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. 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 Ou que o que o que ele fez fez é um outro nível, como o que você percebe, o que ele fez. O que ele fez foi inazëminar, mas não tem mais a palavra. O que ele fez? Porque o que ele fez foi? Mas o que o que ele fez foi inazëminar? Precisamos entender a uma coisa. O que ele fez, eu não desculpe o que é que ele fez o que ele fez. Onde está nós, nós começamos. Nós chegamos lá atrás de mim. Eu estou aqui atrás da outra coisa. Eu vou fazer agora. Eu acho que é a sição. Mas a gente vai falar comigo. Quando é João, tu tem uma coisa que eu falo. Então, o que você fala comigo. Porque o que eu falo comigo? Porque eu acho que sou eu, a sição. Eu acho que sou eu que é a vida. Eu não sei se isso com ele. Eu não sei se isso. Eu não sei se você. E aí a gente fala assim, seu xixu é minha filho, eu sou xixu, o que é xixu? Tão eu xixu com fai com faiu. Tão eu xixu com faiu. O xixu era como o imaginário, o que era Jesus? Uno derrubado que essa cobrada é sua vida, pois é que ela não era muito fácil. Mas não era muito somente, mas não era uma coisa, não era que era esse mundo. Tanto ontem direito. É assim. O que é o que é o que é? E com a família que é fazer, mas só falar bem para cima do bairro, ou a ideia que você tem que ficar aqui, vem a mãe com a carsíra, theia com as casas, mas está aqui. Então, gente, ela está aqui com quem fizer, ou até que você vai para aqui, ou até que você está aqui, ou até que você se está aqui, ou até que você está aqui, O homem é muito bonito. Mas o homem não sobe ele ou não, ele fala malo porque não sobe o homem, mas não sobe quem fala O homem não sobe o homem não sobe o homem, não sobe que o homem não sobe. A gente fala malo para os pais, mas a gente vai ver ele. Mas o homem no mais o cara, não se torne um filho anterior, não se torne um filho de pai. Ele é uma pessoa mripada e dentro do homem. A todos eles não estão contando que mais isso é que eu fizer um novo novo, eu você não senti ontem com a minha vida, eu filmo, eu estou falando em dia. Eu estou falando da família, com a família. Eu estou falando do IHOP, eu tenho um Brasil. Eu lembro do IHOP que você não vai se ajudar, mas não vai se ajudar, né? ou e assim você que está agora, porque o padrão é curto? Elas falzentas são determinadas às quais mas são os alunos assim, Depois de dirigir o cão. Por um ano que você vai se torna para a palestra, que você queira de ver que se torna para a palestra. Mas diversos de muitos dos clubes não têm mais de um problema, porque, para você, não tem o mundo. Mas tem o brilho de um homem, que tem gente de distância dar um caminho para os animados. Mas não tem o que a gente está falando. Há os menores da pyrrha. O falso foi neste rádio. Nós temos vários números de quantos números indivíduos da pyrrha. Nós nos conhecemos. Mas se o corpo não nos conhece, os caras tomavam a nossa pyrrha. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos, mas nos conhecemos, com os mulos que estão nos conhecendo. Nós nos conhecemos. Mas o que acontece é que há? Hum, fica muito feliz. Acilgo-não, então é assim que o povo quer quebrou. O povo já viu que depois deu a pergunta. Mas se sabe que o povo não faz qualquer coisa, aqui tem como é que o povo já faz. Não tem som-te de uma atitude mas antes? Não tem som-te de uma atitude. Vamos lá para o número de fãs que são segues. O povo está falando de eles assim, que os outros farfinhos envolvidos E eu não sei se ele, five. Ele quer dizer que não vai sair. Mas uma pessoa diz que não vai sair do meu time, перrava dizer uma expressão. Pois a gente não vai sair. Mas uma pessoa com sua voz para a gente falar que o autor vai sair. Mas eu falo que não vai sair do meu time. Porque o dia não vai sair do meu time. Mas você não vai sair do meu tempo assim. Esse é meu amigo. Se você quiser fazer isso, você quer fazer isso, então. Se você quiser fazer isso, você quer fazer isso. Você quer porque eu?」 Nós querendo isso, eu tenho uma boa ideia dessas coisas e eu vou levar. Quando eu fui eu e eu ando em casa, eu te quero que o Jesus eu tenha sozinha. Quando o индivieira vai lá, se não ativar o seu nome, então é o seu nome. Como você diz o seu nome, o seu nome é o seu nome e o seu nome é o seu nome. A sua vez do seu nome, este o seu nome é alguém que vai fazer. Mas, o nosso nome é o nosso nome. Mas, o meu nome é do outro nome, o seu nome é dente, o seu nome é dente. Eles estão me oferecendo por conta da primeira coisa, mas não ou não. Mas pensamos pilotarem o caras do campo de rádio. Os caras de rádio e os meus filmes foram transformados de rádio. Assim foram transformados de rádio, mas também também é que o caras do campo do campo de rádio. Não é só que fosse nenhum distante na talhão ou seja se casar no âmbito. O que é que o homem disse? Seu homem o homem disse que o homem estava concedido com que o homem estava com medo. Se dizem que o homem estava com medo e aqui mantendo ele. Quando ele diz, ela diz que ele diz que, se 오랜만e e em volta, kell. Então ele diz que ele diz isso daqui, e quando mais menos, ele diz que todo mundo quer sair. Essa questão é a família do que vai. Então quando ele diz que ele diz, pode ficar limpando? Não, 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 não. que nossos irmãos confundEngeram faleceram. Eles não conheçam as famílias. Muito importante. Ela desenvolveu um no meu filho wei uma mulher. Essa é a forma governada. Então ele diz que ele diz que ele tá fazendo nossa força. Então ele diz que ele diz que ele tá dando um jogo grande pra mim. Ele diz que ele diz que ele faz parte da ordem da ordem ou sem vida. a gente se vê no agü, o que acosto antes de apoiar. Porque antes desse sugo que esteja, como tal a moi já ou tinha de coge, tem que estará para tá isso. Com a mim, ok, que tuas irá viajar, como falou que lá hado que adquirir aqui, a coisa que vem aqui. Acaba que era assim uma harumou muito, e quer fazer a manacu, com ele na sisão de estes Surprise, tem que estará para tá isso. A família de Deus os palavras e a família de Deus. Os manda-os aos alunos e os irmãosus dizemos ron da vida. Os irmãos e vocês dizem que eles precisam doioso próprio, Mesmo assim que você já conhece todos os povos, eles geram uma peraíba com essa roupa. Quando estava preciado, estava deixando a juntar os povos. Já fazia uma perda de pouco, mas não deu uma perda de pouco mais. Também não deu uma perda de tempo. E quando você for a feira da sessão dexi e eu quero pagar, hoje mais é a forma de que jaquitinha e que ia para agir. Mais eu não sei se vocêara mais que eu quero pagar mais que uma coisa negativa, A gente poderia falar sobre a folha e não vai pagar mais que esse giro é a comida, que é uma coisa negativa, que é uma coisa negativa, que eu quero pagar. O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.